Santa Lama Santa Lama, que merguei meu coração Uns tentam, não se sustentam Pois não aguentam, tiram Eu sou tropeiro, eu sou tropeiro Não leve a pau Desce em cima de uma galho e no meio de um banhado Eu sou tropeiro, eu sou tropeiro Não leve a pau Sonhando com a CPM e andando nas nacional Eu sou tropeiro, eu sou tropeiro Eu sou tropeiro Vamos lá. 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 Consegue? Tranquilo? Acho que até a porteira dá. Até a porteira dá. Vamos lá. 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 como é como é que foi mesmo como é que foi embora da trilha mesmo porque eu murchei o pneu na trilha só para não fazer mais né eu tava com medo o roganique disse pra mim na porteira que murchou o pneu desgraçado eu digo claro meu ó ó pra casa tomar banho também também vamos ver o desenrolar dessa história do chico hoje no almoço vai deixar pra lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.